A informação é que o Rússia é a Rússia, portavoz Pentele, o superintendente-cefe Arnaldo Arrojo, a jornalista de Rússia, conferência da imprensa e o quartel-geral Pentele, Caicoli, Dili. Arnaldo explica, caso não aconteça o enjuramos conflito entre grupo, arte marciais e reguízo, posto administrativo, mau para o município, Likisá. O que acontece é que o Rússia consegue detenir suspeito e o cidadão Rússia, Atabai, ou de submeter a processo de investigação, mas, por exemplo, a agressão física do seu elemento Pentele ou inicial FDF, a foi em força e a média social. Ex-comandante Pentele-Raiua, atual portavoz Pentele-Arnaldo, considera que a gente não comete acto-crime também tem que submeter a processo de investigação. do município de Maliana. entretanto, o caso de agressão física do seu elemento Pentele-Arnaldo, acontecem no sábado, semana mais ou menos, Tukuru Aloraico, horas Timor-Leste. Na dão é vídeo agressão físico, membro Pentele-Rasor, comandante, né? Viralona e a média social. Napoleão Xavier de Vial da Costa, Xiamen.